No programa de hoje também nós teremos música e música da melhor qualidade. Nós estamos vivendo aqui uma homenagem à França, o ano da França aqui no Brasil. E para mostrar o melhor que a França pode trazer aqui pra gente, nós trouxemos um brasileiro que é 50% França, 50% Brasil. Eu estou falando do cantor que veio especialmente pra mostrar pra gente a beleza da música francesa, Fábio Jorge. Olá! Fábio Jorge, um grande prazer em recebê-lo aqui no Espaço Vídeo. Prazer é todo meu. E você é de fato 50% Brasil, 50% França? Isso, eu sou filho de mãe francesa e pai brasileiro. E como é que surgiu essa questão do cantar? Você já cantava na infância música francesa ou veio depois de adulto? Ouvia. Ouvia? Ouvia muita, porque na casa dos meus avós, que também eram franceses, se ouvia muita música europeia, muita música francesa. Antes do almoço tinha aqueles aperitivos, aquela coisa toda. Enquanto todo mundo conversava, batia um papinho, eu estava lá ouvindo a música que estava saindo do alto-falante. Então, sempre eu tive, desde muito pequeno, contato de ouvido com esse tipo de música. E é uma música muito charmosa, né? Eu gosto muito. Grandes sucessos aí que marcaram a história dos nossos telespectadores, porque eu já vendo aqui o CD, dando uma olhada na sua história, já vi músicas que também tocaram o meu coração. Verdade. Esse CD que você trouxe para a gente, como é que ele foi composto? Esse CD, ele nasceu de uma... Assim, eu comecei a cantar, fazer alguns espetáculos de música brasileira, porque eu não pensava ainda em cantar música francesa. E aí, comecei cantando, fazendo alguns espetáculos, e enxertava algumas músicas francesas nesse contexto. E eu acho que é onde as minhas raízes, né? Eu tinha maior expressividade era na música francesa. E isso também veio do público, o reconhecimento do público e tudo. E aí surgiu o convite de eu fazer um espetáculo só de canções francesas, que era num teatro aqui da Praça Roosevelt. Fiquei meses fazendo um espetáculo chamado Sobre o Céu de Paris. E depois surgiu o convite, em seguida, de gravar um disco de canções francesas, canções famosas, clássicos da canção francesa, românticos, né? Que coincidência feliz, né? Pois é. Que bom que deu certo. Fábio Jorge vai começar mostrando que música para a gente. Eu vou começar cantando um grande sucesso aqui no Brasil, da música francesa, chamado F. Comefarm, que é do Adamo, do ano de 69, da trilha sonora da novela Beto Rockefeller. Vamos lá, Fábio Jorge. Vamos lá. Música Où ressemblait-elle à mon âme Je l'ai cueillie, elle était femme Femme Avec un F, rose F, comme fleur Elle a changé mon univers Ma vie en fut tout enchantée A poésia cantava na leste Eu tinha uma casa de poupas E no meu coração brilhava a flama Tudo era bello, tudo era feminino Femme Com um F magico, como fé Ela me enchaînait cent vezes por dia Ao do poteu de sua tendresse Mes chaises étaient tressées d'amor Eu t'es martyre de sua tendresse Eu t'es heureux, eu t'es jeune femme Mas eu l'aimais, ela era feminina Um dia, oiseu timido e frêa Vint me falar de liberte Ela lhe arracha as ailes L'oiseu moru avec l'été E esse jour-là, ce fut le drame E malgrito, ela era feminina Mes femmes Mes femmes Avec un F tout gris Fatalité Ela lhe arracha 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 Cet enfant que eu t'es resté Contra a vida Contra o tempo Eu me sou blotir Eu me sou blotir E eu comprenais Que ela era feminina Femme Femme Léa 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 Que maravilhoso, né? Podemos ouvir Plena segunda-feira Essa música francesa gostosa Inspirador, estamos nos sentindo aqui em Paris No programa Espaço Vida Realmente o Fábio Jorge vai cantar pra gente ainda hoje Você ainda irá se emocionar bastante